Oi pessoal, eu sou a Isadora. Vocês sabem quais setores da sua empresa estão tendo ou não um ótimo desempenho perante seus clientes? Não? Então pode ficar tranquilo, porque hoje eu vou ensinar a vocês como medir o seu desempenho. No nosso site tem a nossa calculadora do NPS, que é o que vai te ajudar a entender bem sobre o desempenho da sua empresa na visão de seus clientes. E você precisa saber de duas coisas. Primeiro, pergunte aos seus clientes 0 a 10 quanto eles recomendariam a sua empresa para amigos ou familiares. No mesmo formulário, faça um pedido de comentário ao seu cliente. Depois que eles responderem a sua pesquisa e satisfação, acesse o nosso calculador do NPS e coloque os dados que conseguir coletar. E em seguida, instala lá no site o número de detratores neutros e promotores. Você clica em visualizar seu resultado, preenche seus dados e... Tcharam! Está aí o seu carro do NPS. E claro, se você quiser contar com especialistas na área que vão te auxiliar a chegar a níveis de excelência do seu NPS, podem contar com a gente. Corre lá para o site e faça o teste gratuito. Obrigada e até a próxima!